Música Maio mais conhecido como o mês das noivas. Dos 12 meses do ano, maio é o escolhido para o famoso sim. Mas por que justo maio tem que ser considerado o mês perfeito para casar? Você sabe me dizer por que maio é considerado o mês das noivas? Não sei, não faço a mínima ideia. Não sei dizer, mas acredito que acontece muito casamento, assim, final de ano. Mas não sei dizer. Mas maio não? Não. Não sei, minha filha. Eu nem sabia, eu não fazia nem ideia. Você que sempre pensou que essa escolha fosse sem motivo algum, está muito enganado. Muitos costumes que se perpetuam na história da humanidade vêm do hemisfério norte, como é o caso da escolha do mês de maio para ser o símbolo dos casamentos. Do ponto de vista do catolicismo, maio tem um significado importante. A consagração de Maria, como para a igreja, o matrimônio está ligado à pureza, à formação de uma nova família e ao fortalecimento do compromisso com a fé. O mês tem uma simbologia para as noivas, que desejam oficializar a união no cristianismo. Maio é o mês que leva a fama tradicional de ser o mês das noivas. Só que isso vem mudando nos últimos anos e dezembro tem se tornado o mês favorito para esse momento. Nessa loja de noivas, o movimento aumenta no final do ano. E sabe por quê? Mais dinheiro na conta. Sempre novembro e dezembro é que tem mais noivas. Certo. E você sabe por quê dessa procura? Então, eu criei que é por conta dos feriados, dos décimo terceiro, eles aproveitam as festas de Natal e Ano Novo. Férias. Férias. E por incrível que pareça, bastante casamento novembro e dezembro. Mas, se tratando de casamento, não é só o modelo do vestido que tira o sono das noivinhas. Quem confirma é a Mayara Beatriz, ela que é assessora de eventos. O casamento em si, ele tem várias etapas. E algumas delas, sempre as noivas, elas não conseguem imaginar tanto a ordem, como funciona, o que depende do quê. Mas, uma coisa que sempre eu vejo que acaba passando e, se realmente a noiva não tiver uma assessora, é a questão da escolha estratégica da data, por conta de orçamento e por conta também do tempo. Então, dependendo do casamento, existe um mês que é mais apropriado para o casamento da noiva. A maioria não tem ideia de como é. E as que tem ideia são aquela visão muito caseira, muito básica e superficial do casamento. O casamento tem uma logística, uma gestão muito profunda. Então, assim, a gente também tem a questão do mês das noivas, né? E eu sempre me questiono, será que realmente maio é o mês das noivas? Pois é. Eu já fiz essa pesquisa e, assim, é considerado o mês que o orçamento é mais alto, não é mesmo? Exato. Por conta da influência das datas comemorativas. Então, hoje em dia, na verdade, maio é um mês inviável para casar. Mayara falou as etapas mais importantes. Mas nós sabemos que uma ótima assessora para realizar o SIM faz toda a diferença. E isso, quem diz, é a Aline, recém-casada e que teve a cerimônia assessorada por Mayara Beatriz. Bom, desde o início eu já imaginava que ia ser um casamento diferente, né? Era um sonho nosso, casamento na praia. E com toda a dificuldade aqui de Três Lagoas, a gente conseguiu fazer com que fornecedores de lá pudessem nos atender. Então, nesse sentido, a Mayara agiu de uma maneira sensacional. Não trazendo para nós esses problemas de procura, de selecionar fornecedores. E, dessa forma, a gente conseguiu entregar um casamento, o casamento que a gente tanto esperava. Eu não consigo entender ou visualizar um casamento sem uma assessora. E uma assessora que seja resolutiva. Então, a gente sabe a correria do dia a dia. A gente não pode parar a vida por causa do casamento. Então, a minha vida profissional, meu trabalho, o trabalho do Caio, teve que se manter durante esse período. E a Mayara foi essencial para nos ajudar aí em toda assessoria. Desde o momento do pré, escolhendo os fornecedores, até o no dia, né? Que aí é o momento que mais precisa. Como vocês viram, hoje está tudo muito atualizado. E é possível, sim, casar em outro lugar que não seja a cidade onde você mora. E a Mayara conta para a gente como funciona tudo isso. Nós temos uma especialização, que é um segmento de casamentos que se chama Destination Wedding. São casamentos fora do local de origem dos noivos ou da família. Então, a família se reúne em outro destino escolhido para poder vivenciar não só o casamento, mas essa experiência de casamento. Normalmente, o tempo de planejamento é praticamente o mesmo. O que vai diferenciar realmente são a ordem das etapas. Por exemplo, no casamento normal, os convites são enviados no final do processo de planejamento. No Destination Wedding, já se tem a necessidade de anunciar aos convidados que o casamento vai acontecer naquela data, naquele destino, com um ano de antecedência. Porque assim as pessoas, elas realmente vão se organizar para isso. E aí